Alguns detalhes sobre a saída do Vitor Andrade do Vila Nova. Fiquei sabendo que na quinta-feira, na semana antes do jogo contra o Guarani, o Vitor Andrade teria saído, ido a uma festa aqui em Goiânia e chegado de madrugada. Na sexta-feira o treino era pela manhã e, pelo que me disseram, o jogador sequer conseguiu terminar essa atividade da sexta-feira. O ambiente já não vinha muito favorável para o Vitor Andrade desde a época da recuperação da cirurgia no joelho que ele foi submetido. Isso porque ele retornou aos trabalhos normais com cerca de 45 dias de atraso. Isso, segundo o que fiquei sabendo, por falta de empenho do próprio jogador. culminou nesse atraso de 45 dias da previsão de volta dele aos gramados. Além disso, outro detalhe é que a intensidade dele nos treinos, no dia-a-dia, já vinha abaixo dos demais jogadores do elenco do Vila Nova. E até por conta dessa pouca intensidade e comprometimento no dia-a-dia, ele vinha sendo pouco aproveitado por conta disso e até para evitar, talvez, uma lesão muscular, já que nos treinos não vinha sendo satisfatório, não vinha se dedicando conforme a comissão técnica esperava. Talvez, por conta disso, o jogador tenha, assim que pintou a primeira oportunidade boa na visão dele, no caso, a do Juventude, fiquei sabendo até que ele tinha outras propostas em outros momentos, mas preferiu não sair. Mas, com essa do Juventude, ele preferiu, até por conta também do ambiente desfavorável a ele, por conta de algumas atitudes, essas que nós falamos, por exemplo, ele preferiu sair, sabendo que a diretoria do Vila e a própria comissão técnica não tolera alguns comportamentos no seu grupo de jogadores, como esses, por exemplo, de sair na quinta, não conseguir treinar no outro dia, falta de empenho, alguns detalhes que fiquei sabendo, é claro, buscando informações com fontes do dia-a-dia, da situação do Vitor Andrade e o motivo, ou um dos motivos, alguns dos motivos da saída desse jogador. Fiquei sabendo também que ele chegou a ser multado por conta daquela situação de ter ido a uma festa e não ter conseguido complementar o treino do dia seguinte no Onésio Brasileiro Alvarenga. Está aí, portanto, ou estão aí, portanto, alguns dos motivos em que acabaram culminando com a saída do Vitor Andrade do Vila Nova.